Seja bem-vindo! Hoje vamos explorar um dos estilos arquitetônicos mais ímpares e discutidos, o brutalismo. Mas afinal, o que é o brutalismo? Tendência, estilo, movimento, são várias as tentativas de categorizar esse conceito, que define uma produção arquitetônica marcante entre as décadas de 1950 e 1970. Caracterizado pelo uso aparente dos materiais construtivos, o brutalismo vai além de uma simples estética. É uma abordagem que revela a estrutura e a matéria de forma direta e sem adornos. No entanto, estabelecer uma definição precisa para o brutalismo não é tarefa fácil. O termo brutalismo tem múltiplas interpretações e significados, variando conforme o contexto. Essas diferentes versões fazem com que o conceito não possa ser isolado ou desconectado de seu contexto histórico e cultural. Para entender melhor o brutalismo, é necessário um retorno às suas origens. O brutalismo muitas vezes se confunde com o chamado novo brutalismo, um movimento que surgiu no período pós-2 Guerra Mundial, tanto na arte quanto na arquitetura. Os principais nomes associados ao novo brutalismo são Alisson e Tether Smithson, um casal de arquitetos britânicos que se destacou com projetos como A Casa no Sobo, publicada em 1953, e A Escola de Unstanton, concluída em 1954. Esses projetos, embora não tão amplamente conhecidos, foram fundamentais para definir o que viria a ser o novo brutalismo. Se o novo brutalismo é visto como um rótulo e um slogan, o brutalismo como um todo pode ser entendido como uma definição atribuída posteriormente para categorizar uma produção arquitetônica específica. Ele se aproxima mais do conceito de rótulo, como o Banham descreve. Isso significa que o brutalismo é, em muitos casos, uma categoria imposta para descrever obras que compartilham características como o uso de concreto aparente, a honestidade estrutural e a monumentalidade. O brutalismo não é apenas uma questão de estética, mas também de ética. Ele busca a verdade na arquitetura, expondo a estrutura, os materiais e a forma sem disfarces. É uma abordagem que celebra a brutalidade do material, muitas vezes o concreto, e a franqueza na expressão arquitetônica. Para alguns, o brutalismo é um estilo austero, até mesmo duro, que não busca agradar ou embelezar, mas sim revelar a verdade do edifício. Para outros, é um estilo que expressa uma beleza única e poderosa, justamente por sua honestidade e força. Então, qual é a sua opinião sobre o brutalismo? Você é fã desse estilo que divide tantas opiniões? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem acredita que o brutalismo é um tema fascinante. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho